Olá pessoal, aqui é o Luiz Corvini e eu vou mostrar para vocês as primeiras impressões que tive com o novo iPhone 5 que eu comprei no dia do lançamento, depois de pegar uma filhinha na loja da Apple aqui em Cardiff, no Reino Unido. Essas fotos que eu vou mostrar para vocês agora, mostram rapidinho como foi essa espera de 4 horas. Bom, vou começar tirando o iPhone 5 da caixa, aqui está ele, o novo iPhone 5, aqui embaixo tem os novos fones, dá uma olhada só. Opa, está aqui, os novos fones e também o conector de energia, no caso meu, com o plug do Reino Unido. E o fio dele, onde está, está aqui, porque já estava fora da caixa, aqui está o novo fio dele. E dá uma olhada só para comparar com o conector antigo, o tamanho que era o conector antigo agora, comparado ao anterior. Dá só uma olhadinha. Realmente, bem diferente o tamanho, ficou bem menor o novo. É, já estava na hora de mudar mesmo, não é verdade? Já faz, ficava muito tempo, a Apple já estava muito tempo com esse conector maior, já estava bem na hora de mudar. Logo que a gente pega o celular, deixa eu só arrumar aqui essa bagunça, vamos aqui, abrir aqui. Vamos lá. Logo que a gente pega o celular, a gente vê que ele é bem mais leve, tem uma diferença de peso com o iPhone anterior, que eu tenho aqui do meu lado, né? Aqui está o iPhone 4, o iPhone 5. Ele tem uma diferença de peso, realmente, dá para notar, ó, que ele é bem mais leve. Ele também, olhando lado a lado, você vê que ele é mais fino. E, quando a gente coloca ele na mesa, olha só, dá para ver que ele é só um pouquinho maior, não é muito maior, não. Então, aqui embaixo tem a entrada para o novo conector e, aqui do lado, a entrada do fone de ouvido, que agora veio aqui para baixo. Bom, vamos, então, ligar o nosso querido iPhone 5. A tela, né, como já foi tanto anunciado, é o grande destaque mesmo do iPhone 5. Ela é maior, realmente, dá para ver que ela é maior. A tela é maior, tem 1136 por 640 pixels e, cadê aqui, vamos mostrar, opa, acho que eu acertei aqui. E os vídeos, dá uma olhada só, os vídeos ficam muito, mas muito bons nela. Aqui tem um exemplo de uma reportagem que eu fiz para a Folha de São Paulo. Dá só uma olhada a qualidade que fica. Daqui a alguns dias, o mundo todo vai estar de olhos bem atentos ao que vai acontecer no Rio de Janeiro, durante a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável. Sabendo disso, alguns ciclistas resolveram se mobilizar para chamar a atenção... Bacana, né? Tem alguns outros vídeos que a gente pode ver, por exemplo, o Player... da BBC. Esse aqui está ao vivo, né? Transmissão via streaming. Dá para ver que a transmissão via streaming é muito boa mesmo. E tem também, claro, as novelas da Globo, que eu não consigo assistir aqui, mas então eu vejo por esse outro player aqui. As e freguetes. E o prêmio revelação de 2012 vai para... Muito bacana. As e freguetes. Opa! Não sabia disso que elas tinham ganhado. E as fotos também são uma coisa muito de destaque. Dá uma olhada só. Essa aqui é uma foto que eu fiz de um rolheiro do peito lilás. De peito lilás. Elas realmente dão... Tem uma qualidade incrível. Vale lembrar que essa foto eu não fiz com o iPhone. Essa foto eu fiz com uma outra câmera e eu coloquei aqui a imagem dentro do iPhone. Dá só uma olhada. Que legal que ela fica. Fica com uma resolução impressionante. E os games já... Alguns games já se adaptaram a esse novo tamanho de tela, que é o caso do clássico Temple Run. Ele já está à disposição, no tamanho certo. Vai ficar bem legal. Você viu que eu já morreu. Eu sou péssimo nesse jogo. Minha namorada é bem melhor do que eu. Bom, o iPhone 5 já vem com o novo iOS 6. Que é a atualização que muita gente já pode fazer nos seus iPhones 4, 4S, 3GS. Nos iPods e no iPad. Logo na tela inicial, você já nota que tem alguns novos aplicativos, novos apps. Que seria o caso do iTunes U, o de podcasts e esse Passbook. O iTunes U e o de podcasts foram separados do aplicativo de música. Que, na minha opinião, eu acho que não ficou muito legal. Porque ele já tinha separado dos vídeos. Eu acho que o aplicativo de música do iPod, no caso, ele já funcionava muito bem agregando todos esses outros apps. Entrando no app do podcast, a gente consegue ver uma coisa bem legal. Aqui ele mostra os podcasts que você já tem baixado. No caso, eu tenho aqui. O que é uma coisa muito curiosa, engraçada até, é que a disposição deles, o design deles, lembra muito o design do Windows Phone. Lembra que ele foi anunciado recentemente, já saiu em alguns aparelhos celulares. Nesse formato de quadradinhos. Então, aqui temos também o mesmo formato de quadradinhos. E esses aqui são os seus podcasts, os nossos podcasts. O podcast que você já baixou. No caso, eu tenho CBN, CNN. Esse do 99 vidas é um podcast de games muito engraçado. E aqui do lado tem um botão escrito Top Stories. Aqui você mexe, vê qual assunto que você quer. Tem artes, negócios, comédia. E ele também baixa via internet. No caso, a gente pode dar uma olhada aqui. A qualidade é muito boa. Bom, segundo a Apple, temos também a Siri, que fala novas línguas. Infelizmente, ainda não fala o português. What's the weather forecast for today? Não está pensando. Falou que aqui em Cádiz realmente está chovendo o dia inteiro. E ela está com razão. Não para de chover aqui. Mas, pelo que eu pude experimentar, eu achei que... Eu venho do iPhone 4. Eu não tive o 4S, que já vinha com a Siri. Esse aplicativo me lembrou um pouco o Voice Control que tinha anteriormente. Que eu achava que não servia para nada. Não me adiantava. Eu não conseguia fazer ligação. Não conseguia fazer quase nada. Ela, algumas vezes, acerta. Muitas vezes, ela erra. Então, estou vendo que eu não vou utilizar muito, a não ser para brincar algumas vezes. Enfim, vamos lá. Mais um. Opa! A menina voltou a falar. Falar para ficar quieta. Por fim, aqui tem o Passbook, que é também o novo aplicativo que vem com o iOS. Só que, a princípio, ele seria um agregador de e-tickets, de vouchers, de viagem. Só que, no caso, como eu ainda não viajei mais, desde que eu vim para cá, eu não consegui colocar nenhum voucher aqui. Eu até pensei que, baixando alguns aplicativos das linhas aéreas, como o da United Airlines, Lufthansa, eu conseguiria fazer. Não, eu preciso realmente comprar para que o voucher venha para cá mesmo. Enfim, eu acho o seguinte. Resumindo, o novo iPhone é uma boa pedida para quem quer fazer uma atualização sua do iPhone. Por exemplo, quem já tinha o iPhone 4, que era o meu caso, já estava com ele há um ano, um ano e meio, dois. E é uma atualização muito legal. Ou para quem nunca teve o iPhone. Do iPhone 4 para trás, ou para quem nunca teve o iPhone, que esse, assim, perdeu muito tempo agora. Vale a pena comprar o iPhone 5, que é muito bonito, rápido e tem aplicativos um pouco diferentes. Mas, eu acho que, para quem tem o iPhone 4S, que já veio com o Siri, já tinha a tela Retina e agora que ele pode baixar o iOS 6, eu acho que seria melhor esperar um pouquinho. Não seria o caso de fazer a atualização, comprar mais um aparelho. E é só esperar. Acredito que a Apple venha lançar o 5S em breve, do jeito que ela está fazendo nessa velocidade. Não deve demorar, na verdade. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um joinha, assinem o canal. A gente sempre vai ter novidades e reportagens diversas aqui para vocês. Ok? Falou? Tchau, tchau. 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 Tchau.